Bom, foi um prazer estar aqui na Flipostos, que é a primeira vez que eu vim aqui e foi uma oportunidade muito interessante de trazer uma discussão que eu venho acompanhando tanto de mercado quanto da academia. A nossa mesa foi The Books on the Table, o papel do livro de mesa na sociedade do espetáculo. Eu sou editor e escrevo livros e trabalho com esses livros, livros de mesa. O que é um Coffee Table Book? É aqueles livros grandes, com bastante fotografia, idealmente com textos cursos, com acabamento bacana, luxuosos, artístico, que ficam visíveis nos ambientes. Então ele não fica preso numa estante ou escondido. Geralmente, se você tem esses livros, você coloca ele numa sala de estar, ou numa recepção de uma empresa, ou numa mesa de trabalho, de maneira em que a pessoa tem acesso àquilo. Então ele é quase uma obra de arte. Então eu achei interessante aqui a gente trazer essa discussão, junto com o Tuca René, que é um parceiro também de trabalho, a gente tem feito livros juntos. Foi interessante porque esses livros são meio controversos. Existem bons e maus livros. E às vezes ele é meio taxado de ruim, mas a gente está tentando mostrar que tem muita coisa boa. Muitos livros de arte, de fotógrafo, de gastronomia, de estilo de vida são feitos, produzidos por grandes editoras, grandes escritores, grandes fotógrafos e são obras de qualidade. Então trazer essa discussão a público foi a minha primeira experiência e eu agradeço muito a oportunidade que a Fliposta deu para a gente dividir essa discussão. Então teve uma mesa interessante, estimulante, provocou o debate entre as pessoas que estavam assistindo ali e no fundo as pessoas se deram conta que esse é um tema que era inconscientemente fazia parte da vida deles. Então está aqui para mim, primeira vez também, em Poço de Caldas, cidade espetacular, super charmosa, sexy, convidativa, amistosa. Eu adorei e espero estar aqui o ano que vem também, de novo. Tchau. Tchau.